Oi gente, tudo bem? Vocês pediram e eu estou de volta com o Lu Responde! Ei, de novo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Livieiro e estou aqui para responder algumas das curiosidades que vocês mandaram para mim pelo YouTube e também pelo meu Instagram, Lu Livieiro. Já vou pedir para você, que ainda não conhece o canal, se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações e já deixar a sua curtida aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar das perguntas e das respostas. Veremos, né? Começando com a primeira pergunta que chegou do Antônio de Quaira, no Paraná. Luciana, conta para a gente qual é o seu maior desafio no YouTube. O maior desafio é conseguir seguidores. Venham, queridos, venham a mim, por favor. E, além desse, maior mesmo de todos, ganhar dinheiro com o YouTube. Sem vocês, vai ficar difícil. Preciso de mais gente. Então, eu resumiria, Antônio, conseguir mais seguidores para conseguir ganhar dinheiro com o YouTube e viver disso. Já pensou que maravilha? Eu ia adorar. Agora tem uma pergunta aqui do Douglas Lima, do Rio de Janeiro. Luciana, nos seus tempos vagos, o que você gosta de fazer? O famoso dolce far niente, italiano. Que é fazer nada. Fazer nada é bom demais. Não ter compromisso com nada. Então, se você quer assistir a um filme, você assiste. Se você quer arrumar a casa, você arruma. Se você quer mexer com as plantinhas, que eu adoro as plantinhas. Faço de tudo um pouco, o que der na telha. A Micaele de Santos, aqui em São Paulo, está perguntando, qual o seu maior sonho? Nossa, Micaele. Eu acho que o meu maior sonho é conhecer o mundo. Sempre foi. Conhecer o mundo, viajar. E eu tenho uma meta de 100 países que eu espero alcançar antes de morrer. Se eu alcançar, eu acho que eu vou estar, assim, realizada. A Rosinete de Vitória, no Espírito Santo. Ó, que delícia, pessoal do Espírito Santo. Um beijo pra vocês. Não, eu não tenho vontade de ser mãe. Eu me sinto realizada, assim, com a vida que eu tenho, com a liberdade que eu tenho. De não ter ninguém dependendo de mim, porque eu acho que isso é uma grande responsabilidade. Então, eu tô bem assim, viu, Rosinete? A Maria tá perguntando pra mim. Eu sempre quis saber e até hoje não sei por que saiu da Rede Record. Maria, saí porque eu já tava lá há nove anos. Eu voltei de Nova York, fiquei dois anos lá, voltei com outra cabeça, querendo fazer coisas novas. E, de repente, não achei esse espaço mais na Record. E aí, foi por isso que eu resolvi sair e ir pra vida. Eu, graças a Deus, tenho essa coragem e tenho essa possibilidade. Porque não tenho ninguém que dependa de mim. Então, eu falei, quer saber? Por que não, né? Aí, estou aqui eu no meu canal no YouTube agora, torcendo pra que dê muito certo. E contando com a ajuda de vocês pra isso. A Roberta Neves, do Rio de Janeiro. Ô, Rio de Janeiro, que delícia. Quando haverá encontro com os fãs no Rio de Janeiro? Por mim, amanhã eu tô aí no Rio de Janeiro pra ter um encontro com os fãs. Adoro o Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa mesmo. Que pena que tá passando por tudo isso, né? Roberta, tomara que um dia a gente possa fazer um encontro aí. Tem muita gente seguindo o canal que é aí do Rio de Janeiro. Aliás, pessoal do Rio, deixa aí um comentário pra gente ver a força de vocês aqui no canal Luciana Ligueiro. Gente, a Reca mandou aqui de São Paulo um monte de perguntas. Olha aqui, ela falou, deixa eu brincar de ser Marília Gabriela. Ah, o que que vem por aí? Perguntinhas rápidas, vamos lá. Um medo de ficar doente. Ficar doente, ficar mal, dependendo das pessoas. Ai, acho que é a pior coisa que pode acontecer. Uma dor. Acho que é a perna da minha mãe, né? Não tem dor maior do que essa. Objetivo? Ser feliz, viver uma vida tranquila, uma vida boa. Aproveitar a vida, já que a gente só tem uma, né? Fora isso, não tem uma meta assim pra nada, sabe? Eu sou muito, deixa a vida me levar e aconteça o que está no destino. Sei lá. Felicidade? Felicidade, amigos, família, minhas cadelas. Essas coisas sentimentais que a gente precisa pra ser feliz e pra ficar bem. Eu acho que isso é felicidade, tá? Com quem gosta da gente e que a gente gosta também. Paixão? Bom, no momento não estou apaixonada por ninguém, né? Candidatos e tal. Podendo... A gente gosta de se apaixonar, né? Mas a minha paixão no momento, eu acho que é o meu canal aqui no YouTube. Esse trabalho que a gente faz aqui, que eu adoro. E as minhas cadelinhas, talvez, que eu sou apaixonada por elas. Por elas eu sou, que é uma delícia, uma vontade de esmagar. Eu acho que isso é paixão, né? Então, eu sou apaixonada por elas. Qual a sua grande descoberta nesse tempo fora do ar da TV? É que há vida fora da televisão, né? Tem gente que acha que se você sair da televisão, acabou a sua vida. Não é bem assim, né? A vida segue, a internet é um canal novo que a gente tem aqui de comunicação. E eu estou apostando nisso. Lu Livieiro por Lu Livieiro. Eu aguento recar. Uma pessoa animada, uma pessoa otimista. Uma pessoa que quer fazer o bem, que quer viver com tranquilidade. Quer aproveitar essa vida que minha mãe e meu pai me deram da melhor maneira possível. Pra poder, na hora de ir embora, olhar pra trás e falar. Valeu a pena, eu fiz tudo o que eu queria. Acho que é isso aí. A Bianca de Porto Alegre tá perguntando agora pra mim. Como é a Luciana Livieiro no dia a dia? Ah, gente. Normal, como todo mundo. Acordo tarde. Porque eu não gosto de acordar cedo. Isso é verdade. Eu gosto de dormir tarde. E de acordar tarde. Faço as minhas coisas. Faço exercício. Vou passear com as minhas cadelas aos finais de semana. É isso aí. Gente como a gente. Normal. Agora tem uma pergunta de vídeo da Isabela Barreto. Vamos ver. Oi, tudo bem? Eu sou a Isa. Sou daqui de Goiás. E eu sempre gosto de fazer perguntas relacionadas ao meu cotidiano. Que tá dentro do meu contexto. Eu tô tirando CNH agora. E eu quero saber qual foi a sua maior dificuldade quando você foi tirar a sua. Oi, Isa. Que legal o seu vídeo. Obrigada. Adorei. De Goiás. Minha terra. Eu sou do Quadrado. Quadrado é o Distrito Federal. Onde fica Brasília. É uma brincadeira que os goianos fazem com o pessoal de Brasília. Tem uma rixinha assim. Mas enfim, né? Isa. Que pergunta difícil. Você acha que eu lembro, minha filha? Qual foi a minha dificuldade na CNH que eu tirei há 30 anos? 30 anos. Gente. Isa. Olha a revelação que você tá me obrigando a fazer. Eu tirei a minha carteira com 18 aninhos. Eu imagino que a maior dificuldade tenha sido a baliza, né? Eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo na hora lá de estacionar. Mas hoje eu vou te falar. Sou ótima. Ó. Motora. Boa de roda. Pode crer. Tem uma pergunta aqui da Isabel Cabaleiro de São Paulo. Beijo, Isabel. Me acompanha há tanto tempo. Se eu tivesse que mudar de profissão, qual seria? Eu vou juntar aqui com uma outra pergunta da Gerlane Neto. Beijo, Gerlane, pra você. Todo saiu da TV, pensou em se enveredar por outros caminhos fora da comunicação? Olha, é... Pensei. Eu vejo com muito otimismo, porque eu acho que tem tanta coisa que a gente poderia fazer e de repente faria muito bem e nem sabe que tem essa capacidade. Eu poderia ser professora, professora de história ou de jornalismo mesmo. Eu poderia ser vendedora de uma loja de flores ou ter uma floricultura. Eu adoraria também. Eu adoro flores. Eu poderia trabalhar como guia de turismo. Já pensou? Eu quero conhecer 100 países. Ó um jeito bom aí pra isso. Enfim, pensei em mil possibilidades. Eu acho que existem mesmo mil possibilidades. Você acredita em destino? Está me perguntando o Marcelo Lopes. Acredito. Eu acho que a vida, eu costumo dizer que a vida vai levando a gente, sabe? Muitas vezes por caminhos que a gente nem imaginava. Então eu acredito sim em destino. Qual a minha religião? Está perguntando a Carmen. Nossa amiga da Suíça. Que chique. Suíça. Fui batizada no catolicismo, mas não pratico, não frequento a igreja, a não ser em ocasiões especiais. Eu acredito em Deus, acredito numa força maior do bem. Essa é a minha religião. Acredito em que a gente tem que ser bom pros outros, fazer o bem. E é isso. O Murilo Oliveira de Salvador, na Bahia. Ô delícia, delícia, Salvador. Quais são suas referências na música, no cinema e no jornalismo? Ó, música. Eu diria anos 80 e 90 são minhas referências, minha adolescência, né? Legião Urbana, Capital Inicial, Pleb Hood, Titãs, Paralamas, Prince, Madonna, Boy George, George Michael, Tina Turner. As cantoras negras americanas, que eu até já falei no último no Responde. Eu adoro. Aretha Franklin, Dana Summer. Aquele vozeirão. No cinema, vou falar o Woody Allen porque é um cineasta que eu gosto de muitos filmes. Não tenho, assim, uma referência, tal. Woody Allen seria um diretor, assim, que saiu algum filme, eu vou assistir porque eu sei que eu vou gostar. E no jornalismo? Gente, quando eu tava ali pra decidir a profissão, eu acho que as minhas referências eram duas. Duas mulheres. Silvia Popovic e Marília Gabriela. Mulheres fortes, mulheres posicionadas, né? Acho que elas têm o mesmo jeitão, assim, meu, que a gente sabe o que quer. A gente chega lá e manda e tá tudo resolvido. Oi, Lu. Gostaria de saber, é uma pergunta um pouco complexa. O que nós fãs representamos na sua vida? Um beijo. Ó, um beijo, Mérios. Um beijo pra você. Ah, representam muita coisa. Representam a torcida pra que eu dê certo. Um incentivo pra que eu continue fazendo os vídeos, pra que eu esteja aqui respondendo pra vocês. Amor, carinho, boas vibrações que vocês me mandam e eu sinto isso. Mas também significa responsabilidade. Eu acho que eu tenho, eu me sinto na responsabilidade de entregar uma coisa bacana pra vocês. De corresponder às expectativas de vocês. É isso. Aproveitando, muito obrigada a todos vocês. Uau. Olá, Lu. Tudo bem? É, você sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E tem algumas curiosidades a seu respeito. Então vamos lá para a primeira pergunta. Lu, qual bicho que você morre de medo? Vamos por pergunta. Barata e rato. Se eu vir uma barata e um rato, eu vou gritar. O rato, mas ainda, né? Acho que só. Quer dizer, se aparecer um escorpião também não vou querer amizade, né? Se eu participaria de um reality show, depende do reality show. Nunca diga nunca, não sei. De um Big Brother, por exemplo, uma coisa assim, acho que não. Mas eu não sei, de repente surge algum modelo diferente aí, né? Algum programa bacana, não sei. Terceira pergunta. Se você tivesse o poder de mudar o mundo, o que você mudaria? Ah, eu mudaria, eu acho que mais amor. Eu acho que se a gente tivesse mais amor uns pelos outros, as coisas seriam melhores para todo mundo. Quarta pergunta. Quais foram as lições mais importantes que a vida te ensinou? Beijão, Lu. Beijão, Débora. Nossa, que difícil. Aproveitar a vida, porque ela pode acabar no próximo minuto. Ser honesta, ser correta com as pessoas. Procurar ser, né? Porque faz com que você durma tranquilo. Reunir amigos, família, cultivar as amizades, cultivar as famílias. Porque esse suporte emocional é fundamental para a gente viver bem e feliz. Maria Elizabeth de Guarulhos, São Paulo. Luciana, você já ganhou algum prêmio do Troféu Imprensa? Não. Nunca ganhei um prêmio do Troféu Imprensa. Já ganhei outros prêmios maravilhosos da Câmara Municipal de São Paulo. Ganhei também o prêmio Quality. Ganhei o prêmio pelo Dia Internacional da Mulher. Mas o Troféu Imprensa, o Troféu Imprensa, eu nunca ganhei. Olha que injustiça. Gente, a Lunara Sanches de Albertina, Minas Gerais, fez uma pergunta. Olha, se eu pretendo ainda lançar algum livro que conte as minhas experiências e acontecimentos nos meus 25 anos de jornalismo. Nossa, que bacana, Lunara. Eu adoraria. O problema é que me falta memória. Memória. Já fiz tanta coisa, né? Mas quem sabe um dia eu me debruce sobre as minhas anotações, as minhas recordações e comece a escrever tudo que eu vou lembrando, converse com outras pessoas. E tem outra pergunta aqui. Lu, tem algum lugar do Brasil que você não conhece e gostaria de conhecer? Vários. Eu falei esses dias do Pantanal que eu não conheço. Lençóis Maranhenses, não conheço Maranhão também. Rio Grande do Sul, perto ali da fronteira com o Uruguai, dizem que é uma região maravilhosa. Tem muito lugar, muito lugar que eu gostaria de ir. A Nina, de Maceió, Alagoas. Gente, que delícia. Ela quer saber por que eu não tive filhos quando estive casada. Ah, porque não rolou. Ia até rolar, né? Ter filho no ano 2000, eu era casada. Então, na virada do século, aquela história da virada do século, bebês do novo milênio. Mas aí, na hora, me deu um... Ah, não quero, não quero. Não, não, não. E aí, eu não tive. Foi isso. Foi porque Deus não quis. Ufa! Adorei as perguntas de vocês. Que delícia ter vocês participando e curiosos sobre a minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma delícia estar aqui contando algumas dessas curiosidades pra vocês. E por falar em curiosidade, vou deixar todo mundo curioso aí, hein? Em abril, o canal completa dois anos e vai ter surpresinha pra vocês. A gente vai mudar umas coisas e trazer novidades pro canal. Eu espero que vocês gostem. Então, fiquem ligados. Compartilhem esse vídeo. Espalhem pros amigos a notícia que o canal Luciano Oliveira tá aí. E me ajuda a fazer com que o canal cresça ainda mais, tá bom? Deixa sua curtida, não vai esquecer. Me segue aí se você ainda não tá me seguindo. E aperta o sininho das notificações. É importante. Sempre que eu entrar ao vivo ou sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Beijos. Valeu, gente. Tudo de bom. Até a próxima. O que você quer? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ah, Madonna, sigo. Ah, ah. Falei que você era minha paixão. Ah. Ai, gostosa. É chico. Ha, ha, ha.